Os taxistas estão revoltados com a situação que anda perturbando o ambiente de trabalho. Afonso Celso explica o dia a dia de milhares de taxistas que se sentem lesados pela prática de motoristas ilegais. Nós estamos todos legalizados, temos autorização para trabalhar no local e eles tem um carro particular que não pagam nada, viram tirar o nosso trabalho. Inclusive já tem esse pessoal de fora aí que estão fazendo frente, já ficaram até com coisa, compra de clientes. Teve uma senhora que saiu daqui num carro desse particular, chegou aqui no João Paulo, ela pediu para ele parar, ele parou, ela foi comprar uns abacaxi. Quando ela voltou, ele já tinha fugido com a compra dela, nada, nada, foi 400 e poucos reais de compra. Os taxistas legalmente autorizados para trabalhar na praça alegam que já mandaram vários ofícios para as autoridades. Seguindo essa denúncia, o jornal O Imparcial foi até o sindicato dos taxistas para obter mais informações. Olha, nós estamos realmente sendo muito lesados, a classe taxista de São Luís, como tem publicado os órgãos de imprensa, falada, escrita. A quantidade de carro pirata em São Luís é uma coisa devastadora, mas as autoridades têm nos dado também apoio, tem sido recolhido muitos carros e vão continuar. Eu tenho solicitado do secretário, doutor Clodomir Paz e do comando da polícia, do secretário de segurança, doutor Aluísio Mendes, ajuda nesse sentido para combater toda essa pirataria que tem nos causado um grande prejuízo, tanto para a categoria como para o passageiro. O passageiro não tem segurança nesse trajeto que ele vai fazer, não sabe se ele vai chegar ao local ou não. Para identificar um táxi não pirata, é preciso ficar atento para algumas informações, como verificar se o carro possui selo de identificação da SMTT, selo de permissão dos taxistas e o selo de identificação de permissão da prefeitura, que geralmente fica localizado na porta do motorista e do passageiro. Fique ligado à sua segurança.